Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, acabei de almoçar e queria falar algumas coisinhas aqui com vocês. Espero que vocês estejam bem. Eu, né, como sempre, cansada. Ontem fizemos a live até praticamente às 3 horas da manhã. Foi uma live maravilhosa, foi uma live muito boa. E hoje eu decidi entrar um pouquinho aqui pra falar pra vocês, pra recapitular o que foi passado na live de ontem, né? O que que acontece? No lugar que eu fui, gente, era interior. E o que que aconteceu? Acabou que a internet ficou ruim, a imagem não ficou lá, aquelas coisas. Mas, como você sabe, né, como uma boa ariana, eu não desisti de forma alguma. Mas foi lindo, a energia muito positiva. E bem-vindas às novas milionárias, né? Porque eu tenho certeza que vocês vão prosperar demais, demais, demais mesmo, tá? Primeiramente, eu queria que vocês prestassem atenção, que vocês enviassem essa live pros amigos de vocês, pras novas afiliadas. E eu quero falar pra você sobre, novamente, esse curso. Por quê? Ontem, muitas pessoas estavam trabalhando e elas não conseguiram ouvir muito, né? Até porque era muito tarde. Mas eu queria muito ter feito essa live ontem e por isso que eu fiz. Bom, então vamos lá. A primeira pergunta que eu quero fazer pra você é... Você gostaria de ter o seu primeiro milhão e ter a sua independência? Responda em pensamento, tá? Sim ou não? Você gostaria que as coisas mudassem na sua vida e de que maneira que você gostaria que isso acontecesse? Quando eu fiz esse curso, que é o DAB, Decreto da Águia Milionária, bilionária, eu fiz pensando nas mulheres, principalmente, naquelas mãezinhas que não podem trabalhar, naquelas mãezinhas que não pode... Enfim, que tem filho pequeno, que muitas vezes até entra em depressão pós-parto e não conseguem sair de casa. Como é que vai funcionar? Eu vou explicar tudo muito, muito, muito explicadinho pra vocês entenderem. Esse curso é incrível, eu gravei ele aqui em Erechina, Trentinho, em um lugar maravilhoso. Você adquirindo ele hoje, clicando no link, automaticamente você ganha um bônus. Esse bônus é você entrar dentro do grupo Mulheres Vão com as Águias, entre aspas. Mulheres Vão com as Águias, daqui um mês vai ter a formatura do curso pessoalmente, tá? Onde vocês do grupo vão ganhar um certificado de participação, vão poder tirar foto comigo, vão passar uma noite aqui em Erechina comigo, tá? E lá dentro desse grupo vai ter previsões, eu vou colocar previsões do Brasil e do mundo, que só vocês vão saber. E muitas outras coisas, vai ter números de sorte e eu tenho uma surpresa também dentro desse grupo pra vocês. Ok, agora, comprando também esse curso hoje, o que que vai acontecer? Você vai conseguir ser a minha afiliada. O que que é a minha afiliada? É você vender o meu curso, tá? Vender o meu curso. Vendendo o meu curso, você vai ganhar 30% de cada venda. E lá dentro, eu ensino como você vai fazer isso. Se você quer melhorar a tua vida financeira, se você quer prosperar e se você quer ter muito dinheiro, realizar os teus sonhos, saiba que não existe milagre. O que existe é você se esforçar. Você tem noção que dentro desse curso, você vai ter dois bônus maravilhosos, que é ser afiliado e entrar no Grupo das Águias e ganhar dinheiro? Pensa que maravilha. Você vai ter a tua situação financeira melhorada. Você vai, além de tudo, me ter por 30 dias ali pertinho de você. Vai ser incrível. Então, eu decidi, ontem eu fiz esse desafio e hoje eu vou fazer outro desafio. Vamos testar a nossa espiritualidade, tá? Clica no link agora, compra o teu curso e nós vamos desafiar o espiritual. Eu sempre falo que Deus, ele gosta que a gente faz voto de fé. Eu profetizo na tua vida um milhão de reais, tá? Eu, se você quiser pedir mais, você pode pedir. Eu quero que Deus me abençoe com 10 milhões de reais. E agora eu vou fazer uma oração de prosperidade. Se você não acredita, sai da live. Se você acredita, se você quer ter prosperidade, fica aqui. Eu admiro muito vocês. E eu sei que vocês têm uma grande admiração por mim também. E é através disso que nós vamos mudar a nossa história. Clica no link agora. Eu vou te dar uns minutos. E depois disso, eu quero que através desse curso, quando você começar a vender, as tuas vendas sejam absurdas. Lembrando que dentro desse curso tem o suporte. E você não vai ficar sem suporte, não. Não vai ficar sem suporte, tá? Tu vai ter a ajuda das pessoas de lá. Então, agora eu quero fazer uma oração fervorosa, mas fervorosa e muito próspera. Onde está o link? Está aqui em cima nos instores. Esta oração, eu quero que vocês contem 21 dias a partir do que eu fiz, tá? E eu quero que depois de 21 dias, eu vou colocar um post e eu vou dizer assim, pessoal, vocês lembram da oração que eu fiz tal? Hoje faz 21 dias. O que mudou através desse curso na vida de vocês e quanto que vocês venderam? Eu vou fazer essa enquete, tá? Então, agora tu vai clicar lá. Tu vai adquirir o teu. Eu tô aqui, gente. Eu tô na casa da minha mãe, então eu tô segurando aqui. Então, agora... Eu quero que tu feche os teus olhos. E você pense em tudo que você quer pra tua vida. Feche os teus olhos uns minutos. Mas tudo mesmo, assim. Independente do valor, 100 mil, 1 milhão e tal. E não coloque empecilho. Não fica tipo assim, ó, eu não vou pensar isso porque nunca vai acontecer, não. Apenas pense. Eu não pedi pra você acreditar. Eu pedi pra você pensar. Tá? Deixa eu fechar os meus olhos que eu quero pensar também. Tá? Pensou? Ok. Clica no link. E vamos lá. Agora eu quero que você pegue um copo de água. Vitor, traz um copo de água aqui pra mana. Mãe, traz um copo de água aqui pra mim, por favor. Mãe. Agora você vai pegar o teu copo. Ó, presta atenção no que eu vou falar. Através de você clicar nesse link, através da minha oração, daqui 21 dias da tua vida, tende, se você acreditar, a mudar. Nós vamos fazer isso agora. Mas eu quero que tu pegue a tua água. Você é espiritual, não ensina prosperidade. Com certeza, eu sou espiritualista e sou próspera, em nome de Jesus. O link está nos instores, tá? Está lá nos instores. Ok? Você vai, além de você ser próspera, você vai entrar no grupo Mulheres Vão Com as Águias com o link e lá dentro você vai conseguir ser a minha afiliada pra ter uma renda extra. Você vai ganhar dinheiro vendendo o meu curso. Ok? E agora nós vamos fazer um desafio da tua vida. Eu vou orar muito forte. Eu vou orar muito forte mesmo contigo. Vamos lá. Já clicou no link, já pegou a tua água. Minha aguinha tá aqui, ó. Segura a tua água perto do peito. Vamos lá. Eu vou começar agora. Você pode sentir dor de estômago, você pode sentir tontura, mal-estar. Então, é preciso que tu fique em algum lugar que tu consiga se escorar assim, ainda mais se você estiver sozinho. Tá? Bora lá? Neste momento, Senhor, Espíritos da prosperidade, Espírito da luz, que não seja da luxúria, mas sim do esforço, da fé. Entra dentro do coração dessas pessoas, que ao clicarem no link, o milagre aconteça. Neste momento, eu peço aos Espíritos da luz que tragam uma enxurrada, de prosperidade, que ao fazer, que essas pessoas, ao fazer a primeira venda, elas acreditem no milagre. Que elas realizem os seus desejos, os seus sonhos. E que todo mal-estar agora caia por terra. Toda a sensação de desânimo, toda a sensação de não acreditar que a vida pode mudar. E agora, eu vou desafiar o espiritual. Que todas essas pessoas que clicarem no link, que vão ser alunas e que vão vender o curso, sejam abençoadas. E eu quero que dentro de 21 dias, o milagre aconteça. Que elas consigam ouvir esse curso calmamente. E que elas consigam entender que tudo na nossa vida é uma questão de energia. Neste momento... Eu peço... A minha cigana esmeralda. A cigana do ouro. Que quando for clicar nesse link, a prosperidade entre junto. E que se essas pessoas não têm fé, eu tenho por elas. Eu tenho muita fé por elas. Essa live vai ficar guardada no coração de muitas pessoas. Porque Deus me mostra aqui. Que através deste projeto, deste link que vocês vão clicar. Muitas vidas serão restauradas. Muitos milagres vão acontecer. E se você... Não acredita em milagres... Tudo bem. Não tem problema. Eu acredito. Cigana do ouro. Cigana esmeralda. Agora. Agora. Através desse link. Prospera a vida de cada um. Fazendo... Com que a prosperidade invada. Invada. E que uma dose cavalar de sustentabilidade... Entre. Na vida de cada um. E olha. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem pessoas aqui. Tem pessoas aqui que vão adquirir esse curso. E vão se chocar. Vão se chocar. Com o que Deus vai fazer. O espiritual fala pra mim que eu vou ter feedbacks extraordinários. E eu acredito muito no meu espiritual. Eu tenho a plena certeza... Que através deste curso aonde eu conto e decreto... A minha prosperidade. Vocês vão receber em dobro. E deixa eu contar algo pra vocês. Eu não sei quem já comprou. Se já assistiu alguma parte. Mas tem uma parte... Aonde tem um código. Que tu bate aqui. Bate aqui. Eu só não vou falar qual é o código. Mas lá dentro... Tem um código. E como esse nome... É muito forte. Decreto. Eu queria decretar na tua vida. Você aceita? Você aceita... Que eu decrete na tua vida... A prosperidade? Você aceita... Você aceita... Que eu decrete através deste curso... Muita, 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 muita... Muitas portas abertas? Você aceita... Que as coisas boas mudem na tua vida? Não tô achando o link. O link está nos instores, Deusa. Tem um monte de post e tem o link. Tá escrito... Clica aqui. A sua vida vai mudar. Aqui em cima nos instores está o link. Então, neste momento... Eu profetizo... Que através deste link da tua fé... As minhas palavras... Vão de encontro a você. E a tua vida nunca mais será a mesma. Marca esse dia de hoje. Clica no link e compra o teu curso. Entra no grupo. Seja afiliado. E depois tu me conta... O que aconteceu. De que forma aconteceu. E quando tu for me mandar um testemunho, um feedback... Conta detalhes. Lembra que eu falei pra vocês que Deus é Deus dos detalhes? Lembra que eu falei pra vocês que Deus é minucioso? Deus não fica comendo pelas beiradas, não. O que eu falei na live de ontem pra vocês? Que Deus tem um... Ele tem um molho de chave. Ele pega uma chave... E dá pra quem merece. Fulano, ciclano, beltrano. E é assim que Deus faz. Agora... Eu quero que você pegue a tua água... Que tá aqui... E você diga assim... Jesus... Eu ofereço a ti essa água. E que esse dinheiro que eu gastei comprando este curso... Retorne pra mim. Incansável vezes. Milhões de vezes. Muitas vezes. E que o milagre... Aconteça. E que eu possa ser um lindo testemunho. Sabe por que eu falo tanto de testemunho, gente? Porque os testemunhos... Eles... Fazem as pessoas... Acreditar. Eles fazem as pessoas acreditar. Agora... Todas as pessoas que adquirem esse curso... Serão... Serão... Altamente... Invadidos... Por um decreto. O decreto... Da águia bilionária. Receba. Eu fico... Impressionada... Com o dom da prosperidade que eu tenho. Eu tenho certeza... Que a tua história vai mudar. Tenho certeza, assim como vai vir a noite... Que a tua história vai mudar. Em nome de Jesus... Que seja feita... A vontade de Deus. Mais a noite... Eu vou... Fazer mais uma live com previsões. Porque eu tenho... Hoje eu vou num retiro espiritual, tá? Daqui a pouquinho eu vou me energizar. E à noite eu volto aqui com tudo. Com tudo. Tá? Pra... Pra falar com vocês. Então eu quero todo mundo na live de noite. Eu não aceito... A tua miséria. Este curso... E este código que tem lá dentro... Ele vai mudar a tua história... Pra... Pra... Tu não tem noção... O que Deus vai fazer na tua vida. Eu tô vendo muitas visões aqui. De pessoas desacreditadas... Chocadas... Com o que vai acontecer. Gratidão... Deus abençoe. E à noite... Eu vou estar energizada... Eu vou agora na mata... Me recarregar... Na mata... Que eu digo assim... Na natureza, né gente? Botar os meus pés no barro... Andar a cavalo... Vou gravar um pouquinho pra vocês... E eu vou... Mostrar tudo. Gente... Vocês... Meu Deus... Quanta coisa boa que vai acontecer com vocês. E quem não tem dinheiro pra comprar... Não te preocupa. Nem fica triste. Não pensem que tá... Ai, tá fazendo oração pra quem tá comprando. Não, eu não sou assim. Eu tô fazendo oração pra que tu possa comprar também. Se tu tem, ok. Teu milagre vai acontecer. Mas se tu não tem... Tu aguarda porque tu vai ter. Tem uma pessoa aqui que vai comprar... Curso. E ela vai ganhar um valor. Eu não sei se é de alguma causa. Eu vejo ela assinando um documento com uma caneta preta. 397 mil com 34 centavos. E ela vai me mandar o print. E ela vai dizer... Nunca na minha vida que eu imaginei isso. E ela vai realizar um sonho que parece que é... Algo... Material. Tô tão feliz, gente. Tô tão feliz com as minhas conquistas. Tô tão feliz... Tô tão feliz assim com... Tudo que Deus tem feito na minha vida. Com a força que Ele tem me dado. Com os prêmios que eu tenho ganhado através desses grupos que eu faço. Se fosse golpe, eu não ia ser tão reconhecida no exterior, em Londres. Eu ganhei um prêmio que inclusive o símbolo é o símbolo da águia. E isso me encheu de alegria. Isso me dá ânimo. Isso me dá fé. E hoje, nesse local que eu vou, eu quero orar por vocês. Eu quero rezar por vocês. Eu quero me conectar com vocês. Em nome de Jesus. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe. Que Deus guarde. E que Deus ilumine a cada um. Não consigo dizer pra vocês exatamente a hora que eu vou fazer a live de noite. Mas eu volto aqui. Recarregadíssima. Tá bom?